Tudo isso, na chamada, quem me segue na Cidade do César, eu falei. Falei, gente, pra que esse porta-retrato atrás? Segundo, ela apareceu sem maquiagem. Aquilo ali já é pra mostrar uma cara de sofrimento. Tudo naquela entrevista, tudo que foi falado ali, tava muito bem instruído. Muito bem instruído. Não pela Cris Flores. Alguém falou pra Silvana como agir? Ou então a própria decidiu como ela iria se portar. Tem gente que fala que o Gilberto não dá as caras porque ele é um cara muito articulador. Era ele que ia pras reuniões. Era ele que era o cara que tentava negociar os valores. Até porque, quando a gente fala dos empresários, a gente tá falando tanto do Gilberto quanto da Silvana. Os dois negociavam os contratos da Larissa Manoela e negociavam muito mal. Muito mal. Porque se em 10 anos, 15 anos de vida dessa menina, ela teve apenas, apenas, 18 milhões de reais de patrimônio, é muito pouco, não souberam fazer dinheiro. E isso comprova que, além de pais não tão bons, ou pais ruins, eles também foram péssimos empresários. Porque se fosse empresário bom, primeiro, não ficava com 33,33,33 pra cada lado. Já começa por aí. O que a gente vê muito comum nesse nosso meio, você que talvez não saiba disso, é que 30% é o máximo que uma agência, um empresário, fica do valor dos contratos que ele fecha pra você. O 70% é seu. E você faz o que você bem entende desse dinheiro. O empresário não chega e fala bem assim, não, você vai ter um cartão black, viu, Felipe? Eu sou seu empresário. Você vai ter um cartão black, eu só vou liberar se você me falar o que você vai comprar. É, olha que loucura. Então, quer dizer, o que eu trabalho... Quer comprar um tablet? Um iPad de 5 mil? Pede autorização que eu libero, eu destranco o seu cartão, você vai lá e compra. Era na prática o que ela vivia. Então, quando a mãe se defende falando, ah, o cartão black, ela tinha um cartão... E ela ainda dá um sorrisinho de canto de boca. Pra vocês verem como ela é. Essa mãe, eu acho que... Ela é sarcástica. É sarcástica. Sarcástica. Na entrevista, ela tava usando esse tom. Então, ela dá um sorrisinho de canto. Você acha mesmo, Cris? Que ela não tinha dinheiro pra comprar o milho? Você acha mesmo que ela não tinha dinheiro pra comprar o milho? Porque do jeito que tava indo a história, eu falei, daqui a pouco, a culpa é do milho, do chá e do sorvete. É isso que eu tava começando a imaginar. Eu falei, daqui a pouco, vai ser o sabugo, é o culpado, entendeu? Porque do jeito que estavam desenhando a história, olha, eu ia falar, gente, é impossível isso estar acontecendo. Eu não sei se é porque... Eu sempre tive uma mãe muito libertadora. Porque minha mãe sempre libertou. Libertou, liberta, tchau, vai, vaza, vaza, tchau. Entendeu? Até porque, talvez, por serem dois homens, enfim. Mas eu acho que até se tivesse mulher em casa, né? Eu acho que seria igual, assim. Porque a minha mãe era muito assim. Então, ela era dessa mulher de libertar. Então, eu não consigo entender como que funciona ou como funciona esse tipo de castração. Porque a Larissa Manoela nada mais era, pessoal, do que uma refém que tinha cartão black. É isso. Uma refém que tinha água gelada, frigobar, tinha Coca-Cola gelada no quarto, né? Tinha absolutamente tudo. Então, ou seja, você assistiu o filme Cisne Negro? Ah, e se eu assistiu, eu já não lembro. Eu sou muito ruim. Então, assim, assista. Como é? A mensagem? É o que realmente está passando a mãe da Larissa. O Cisne Negro... Você já assistiu, Ju? O Cisne Negro é uma mãe extremamente manipuladora que quer que a filha seja uma grande bailarina. Só que a menina, você percebe ali que ela faz tudo aquilo porque a mãe quer que ela faça. E a mãe manipula ela ao máximo, assim. Tanto que... Eu não vou contar, lógico, o final do filme. Mas você tem que assistir. Assista porque é a conotação total do que está acontecendo com a Larissa Manoela e a própria mãe dela. Essa neurose, essa esquizofrenia de mãe e filha, sabe? Essas histórias psicológicas, esses acordos emocionais que as mães fazem com os filhos, enfim. Psiquiatria no quarto andar, entendeu? Então, assim, elas são assim. E o que muito me chama a atenção também é ela ser pedagoga e hoje dessa forma, né? É uma excelente pedagoga, né? Por sinal. A gente está vendo que ela escolheu uma profissão melhor. Ela deveria montar uma escolinha chamada Carrossel. Olha, eu sugiro que você, que é mãe, não coloque sua criança nessa escolinha. Escolha uma outra. Chamada Carrossel, Educação Infantil. Imagina. Pois é, porque assim, de alguma maneira, a gente percebe que ela não soube gerenciar bem o papel de mãe e não soube gerenciar bem o papel de empresária. E você falando isso, só me remete também que a mãe queria controlar até os passos que a filha dava. A roupa que a filha usava. Os relacionamentos de amizades. Relacionamentos com outros caras, né? Os ex-namorados que ela levava pra Disney, enfim. Esse tipo de controle faz com que ela, literalmente, se sinta numa prisão. E a gente precisa parar de romantizar essa situação. Por que a gente relativiza essa história da Larissa Manoela com os pais? Porque são pais. E pra gente, que não teve esse problema, a gente olha pros nossos pais como figuras sagradas. Figuras fundamentais pra nossa criação. A gente tem respeito pelos nossos pais. Porque eles estiveram pela gente. Porque eles estiveram pela gente. Mas a partir do momento em que Silvana e Gilberto não respeitam a liberdade da própria filha, por que a filha tem que permanecer nessa vida? E aí entra a figura do André, que é o noivo. Que eu falei, cara, esse noivo... No começo da história, né? Duas semanas atrás. Aquariano, enxerga longe. É, eu falei, cara, esse noivo aí... Esse aí tá querendo alguma coisa da sua Larissa. Porque a história ainda tava muito crua. Poucas informações a gente ainda tinha acesso. Esse noivo aí tá querendo alguma coisa dela. À medida que você vai vendo a história crescendo, as provas documentais vindo à tona... Porque o que me incomoda nesse nosso meio, Felipe, é que nós jornalistas temos que trabalhar com provas documentais. Isso tá na sua mesa aí e tal. Pra gente ter um embasamento em cima daquilo que a gente vai comentar. Se você ignora a prova documental pra ir só no achismo, você tá... Você tá... Violando. Atestando que você é burro. Sim, você tá violando. É, porque tem um documento que diz uma coisa. O contrato diz 98 Larissa, 2%... 98 Silvana, 2% Larissa. Ali começou a ficar nítido que havia muita coisa errada na história. E à medida que o tempo passa, o André, o noivo, vai se tornando o menos culpado nessa história. Sabe o que ele queria? E eu senti? Eu quero tirar a menina que eu amo dessa vida. Desse cárcere. É. Eu vou incentivar que ela crie coragem de sair dessa vida. Porque, na prática, foi isso que ele fez. Foi só incentivar o que ela já queria fazer há muito tempo. A Larissa sempre respeitou muito os pais. A Larissa... A Silvana chamava a atenção dela em locais públicos. Eu já disse aqui várias vezes, eu já fui participar de algumas coletivas, que a Silvana Taques estava com a Larissa Manoela. E eu já vi ela destratando a Larissa na frente de jornalista, enfiando o dedo na cara da garota. Mas até aí... Sabe quando você pensa assim? Primeiro, é mãe empresária. Sabe o que está fazendo. Por isso que eu falei, a gente fica romantizando a relação. Sabe o que está fazendo e tal, enfim. Quando, de repente, tudo isso começa a virar tona mesmo, aí eu começo a relembrar os episódios. Você lembra do Cidade, que era o namorado anterior? Sim, sim. Eu estava lembrando que eu estava no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro? Foi aqui em São Paulo. Foi nessa loucura de carnaval. Foi um dos dois sambódromos. De repente, eu comecei a ouvir uma gritaria no portão ali. Era a Silvana, mas gritando absurdamente com o Cidade. Gritando, enfiando o dedo na cara do garoto. Aquilo ali me deixou muito mal. Porque a Larissa estava do lado e a Larissa quieta, olhando como quem dizia. Não posso fazer nada. Vai que ela quebra o meu dente de novo. Vai que ela me arrebenta a cara. Então, ou seja, eu acho que ela tinha esse tipo, como se diz, agressor, sabe? Essa mãe mais agressiva, passional, enfim, sabe? Depois eu comecei a lembrar e eu vi que realmente fazia sentido, sabe? Então, e aí o Léo é o menos culpado. A Silvana é a pessoa que eu acho que é mais tóxica em toda essa relação. E a Silvana e a Larissa têm dois pontos que agora se tornam em comum. Ambas têm personalidade muito forte. A Silvana tem uma personalidade dominadora, né? A gente percebe que ela quer ter controle. Ela é uma mulher que gosta de controlar, no discurso dela, inclusive. A entrevista dela para o SBT exemplifica isso. Que ela é uma pessoa que tem esse aspecto mais controlador. Agora, é muito triste porque tudo isso aconteceu com uma menina de 22 anos e ela ainda deixa para trás todo o patrimônio que ela construiu porque ela ainda tem consideração por essas pessoas que ela conviveu e que a gente chama como pais, né? Mas que na prática, na minha opinião, não são. A última coisa que Gilberto e Silvana são com Larissa Manoela é pais. Minha...